O Supremo Tribunal Federal continua nesta tarde com as definições das penas para os condenados na ação penal 470. Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros prosseguiram na fixação das penas de Marco Valério. Ele foi condenado a três anos, um mês e dez dias de reclusão e ainda a 30 dias multa pelo crime de corrupção ativa com relação ao Banco do Brasil. Há cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, mais 230 dias multa pelos dois crimes de peculato ligados ao Banco do Brasil. E também há seis anos, dois meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa por 46 imputações de lavagem de dinheiro e a perda dos bens em favor da União que tenham sido adquiridos pela prática de lavagem. O revisor da ação, ministro Ricardo Lewandowski, fixou o valor da multa. Eu, tal como fiz nas multas anteriores, eu estou fixando cada dia multa em 15 salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos na forma da lei. E também determino a perda dos valores lavados, entre aspas. Marcos Valério também foi condenado a sete anos e oito meses de reclusão e 225 dias multa por corrupção ativa em relação aos deputados federais. Quanto a este item, ainda falta o voto do ministro Marco Aurélio. O réu já havia sido condenado, na sessão desta terça-feira, a dois anos e 11 meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha. Quatro anos e um mês de reclusão e 180 dias de multa por corrupção ativa. E quatro anos e oito meses de reclusão e 210 dias de multa por peculato, os dois últimos crimes com relação à Câmara dos Deputados. Nesta quinta-feira, o STF deve encerrar a dosimetria da pena para Marcos Valério e, em seguida, votar a de outros condenados.